Nosso decore traz agora mais que um grande projeto. Dois profissionais que trazem inovação e muitas dicas. Os nossos agradecimentos à Florença Color Mix, que nos recebe com os convidados Fábio Carlin e Thaisa Mocin, da Arq Estúdio Arquitetura. E é agora com eles, aqui na Florença Color Mix. Prazer em recebê-los para trazer mais que um grande projeto, muitas e muitas dicas. Mas vamos começar falando do escritório. Vamos sim, Lelinha. Primeiramente, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre o escritório. O escritório hoje traz projetos comerciais, residenciais e também de interiores. Então a gente busca nos nossos projetos trazer sempre uma leveza, a questão da contemporaneidade, que é muito importante, o que o cliente busca cada vez mais nos projetos. E o que a gente fala é que a nossa equipe tenta comandar o nosso projeto do começo ao fim. A importância de se ter uma equipe muito técnica dentro do escritório, uma equipe técnica de serviços terceirizados e a importância também dos bons fornecedores, que eu acho que é isso que faz toda a diferença no projeto final. É, com certeza. É um conjunto de coisas, né, Fábio? A gente, Thais, quando a gente fala de excelência num produto, quando a gente fala de entregas com excelência, é muita coisa envolvida, como o Fábio mencionou, não é um item ou outro, quer dizer, é um conjunto de coisas. Com certeza, Lelinha. A gente fala que no escritório a gente gosta de ter esse contato também com as pessoas pra gente entender realmente quais são os sonhos delas, né, e passar isso pra dentro do nosso projeto. E é uma grande responsabilidade, hein, pros dois, porque na verdade, a gente aqui no nosso decore já falamos outras vezes sobre isso, vocês, arquitetos, vocês trabalham, na verdade, na realização de sonhos. Exato. E realizar sonho é uma grande responsabilidade? Com certeza. A gente fala que o projeto do cliente, ele nasce de um sonho de ter aquilo, né, e como a gente vai falar um pouquinho mais de projeto comercial, ele não deixa de ser diferente, porque parte de um sonho de um cliente em realizar aquilo que ele quer, né. Então, o projeto comercial, ele precisa ter uma celeridade muito maior do que um projeto residencial, mas não deixa de ser mais ou menos importante, ambos são iguais. Então, a gente fala que faz toda a diferença a gente fazer um briefing legal com o nosso cliente, entender o que a marca do cliente precisa, pra gente poder, de fato, atender aquilo que ele precisa. Com certeza. E isso faz toda a diferença. Hoje, vocês trazem um grande projeto, que vocês conferem agora, um projeto grandioso, um projeto de uma grande empresa, que vocês fizeram um trabalho grande, Thaisa? Fizemos, sim, Lelinha. A gente fez todo o briefing do cliente também, que precisava fazer uma renovação, né, da marca, da Entrevias Concessionária de Rodovias. Então, eles precisavam de um projeto com essa imponência, com essa força. E a gente conseguiu passar isso pro nosso projeto. Vocês vão ver com as imagens, né, vocês vão acompanhar. Então, vocês podem observar que a gente usou uma linguagem em todos os ambientes, né. Ambientes descontraídos, cerca de trabalho. Então, a gente, sem a realização de postos de trabalho, que é coisa muito importante pra aumentar a produtividade do pessoal que trabalha, né, dos trabalhadores. Isso, querendo ou não, renova a empresa, né, faz com que a empresa seja mais produtiva. Agora, você mencionou um ponto muito importante, que é a produtividade versus arquitetura. Fábio, faz diferença a produtividade em relação à arquitetura? Ou melhor, a arquitetura traz uma melhor produtividade dentro de uma empresa? Sim, Lelinha. A gente pode falar que um projeto de arquitetura, ele vem pra agregar. E dentro do projeto de arquitetura versus projeto comercial, a gente traz e já elabora pra marca tudo o que ela precisa pra crescer. A gente sai daquela simples questão de fazer um projeto decorativo. O projeto, ele vem pra auxiliar em tudo. Na produtividade, nas vendas, na comodidade das pessoas que trabalham. Ou seja, um projeto bem elaborado, ele pensa em vários aspectos, não só arquitetônicos, mas psicológicos e entre outros pontos também. Então, a arquitetura, ela é uma grande ferramenta pra uma obra comercial. Que legal. Você mencionou que nos projetos, além dessa questão da produtividade, Thaisa, você mencionou a questão de não privilegiar ou não existir a hierarquia. Isto é, são postos de trabalho que tenham ênfase maior? Seria isso? Exatamente, Lelinha. Porque ali a gente tem muitas pessoas trabalhando. Então, a gente fala que as baias de trabalho, tá todo mundo junto, uma comunicação melhor também. Não tem uma sala do diretor, não tem uma sala do chefe. Então, assim, tem, possui, mas também tem todo mundo junto. Pra pessoa conseguir ter essa comunicação e também ser uma facilidade na hora do trabalho, né? Facilita muito pra pessoa que trabalha ter essa igualdade que a gente fala, né? Então, a gente vê que é muito importante, a gente traz muito pra esse projeto comercial. E dentro de um projeto como este, como é que é? Qual é o conceito? O conceito, a gente utilizou muitos elementos naturais que a gente quis trazer pra esse projeto. Então, são os elementos terra, água, metal, madeira e o ferro. O elemento de destaque foi o terra, por isso que a gente trouxe o marmorizado. Então, é aí que entra o revestimento Martstone no nosso projeto, né? Parceria, lógico, com a Color Mix, Florença, a gente conseguiu trazer esse revestimento em alta qualidade, né? Que ele é super resistente e ele ficou super lindo em cada ambiente que a gente usou. Ele traz essa força, essa segurança pro projeto e era exatamente isso que a gente precisava e o cliente também. Então, a gente viu que o cliente ficou super feliz com tudo que a gente utilizou e acertamos em cheio com esse projeto lindo usando o Martstone. Parabéns, realmente ficou maravilhoso. É interessante, quando você começou a falar e você mencionou aí os elementos naturais. A gente vê, eu pessoalmente gosto muito, sempre quando se traz essa coisa da natureza pra dentro, né? Dos ambientes, seja em diversas formas e a gente nota que é possível você trazer, então, essa atmosfera, digamos assim, dos elementos naturais com o revestimento. Porque às vezes as pessoas pensam muito no elemento natural, ele próprio ali, né? Por exemplo, a água, a água, a planta, a madeira em si. Mas quer dizer que através de revestimentos como vocês usaram, por exemplo, o Smartstone, você também traz essa atmosfera? Sim, sim. O Smartstone, ele remete muito ao calacata, né? Que são pedras naturais. Então, a gente fala que por mais que a gente elegeu alguns elementos naturais, a gente consegue fazer através desses elementos uma releitura. E foi onde o Smartstone entra. Ele é uma releitura das pedras encontradas hoje na natureza, que são os mármores, né? E nós utilizamos o Smartstone por vários ambientes do nosso projeto. Desde a aplicação mais simples, que são revestindo as paredes de alguns espaços. Assim como na bancada de recepção, que nós fizemos uma bancada esculpida também com o Smartstone em corte especial. E não esquecer de mencionar também uma parede, que a gente acabou esculpindo toda a logo em Smartstone também. A gente saiu do óbvio, que seria representar a logo do cliente com uma letra caixa, remetendo as cores da empresa dele. É com o Smartstone. A gente quis fazer como se a marca do cliente estivesse impressa no mármore, um elemento natural. Dando toda uma conectividade, toda uma unidade para o projeto. E eu acho que é isso que é importante. A gente usar um único produto e elevar o nível dele. Já é um produto de qualidade. E a gente consegue transformar um único produto para diversas funções. Assim como a gente fez no projeto. Muito bacana. Bom, essa ideia ficou sensacional. Eu, inclusive, na hora que eu olhei, falei, meu Deus, mas eu não estou entendendo. Isso aqui é o próprio Smartstone. Vocês realmente trouxeram uma maneira nova de trazer a logo. Eu imagino realmente que os proprietários devem ter ficado muito surpresos e contentes e felizes. Porque a gente, quando é agradável, a gente tem essas surpresas agradáveis, é sempre muito legal. E foi uma ideia sensacional com um resultado fantástico. Foi muito inovador mesmo, até para a gente, em parceria também com o pessoal da Color Mix. Para eles também foi um desafio. A gente projetou isso e eles tiraram do papel, transformando o nosso projeto. E um único elemento, a gente conseguiu utilizá-lo de várias formas. Desde a hora que você entra dentro do projeto, pela recepção, passando pela recepção, parede, o balcão. E a hora que você vai para as baias de trabalho também, tem logo a logo ali de destaque, uma logo iluminada. Depois também a gente pode encontrá-lo na sala de reunião. Então a gente trouxe toda essa harmonia e essa leveza para o nosso projeto. E é gostoso a gente falar e frisar também, Lelinha, que nós, como arquitetos, a gente tem a função de pensar fora da caixa. E é muito legal quando a gente tem um fornecedor que compra a nossa ideia. Então para eles também foi inovador, então a gente veio com uma ideia, propôs essa ideia para o nosso cliente. A Color Mix Florence foi lá e tirou ela do papel e entregou o nosso projeto exatamente como a gente vendeu para o nosso cliente. Eu acho que isso é a felicidade de qualquer profissional. É, eu fico imaginando isso às vezes, né? Porque vocês são artistas das obras e aí você pensa, você sonha, você sai da casinha, mas aí tem que realizar, né? Tem que realizar, tem execução. Então é muito legal quando você realmente tem um parceiro e tem uma empresa que é capaz, como você falou, de tirar do papel. Porque não é uma tarefa fácil. Não, não é uma tarefa fácil. Para executar a gente precisa sempre de bons parceiros, né? A gente até brinca no escritório que cada projeto é como um filho, né? Então a gente cuida e se despede daquele projeto. E quando o cliente volta ou quando ele indica o nosso trabalho para outras pessoas, eu acho que é quando a gente se sente realizado, né? Então isso é o papel do arquiteto, eu digo, né? Então eu gostaria de agradecer a você, Lelinha, pelo espaço, a Florencia Color Mix, pelo espaço, em nome da Cleide e toda a equipe, pela oportunidade. Imagina, você, nós é que agradecemos como programa e em nome da Florencia Color Mix, pelo belo trabalho, não só que vocês executaram, mas que puderam aí dividir conosco. Porque, afinal de contas, o nosso decore traz tudo do universo da arquitetura, da decoração. Obrigada pela presença de vocês, mais uma vez. E o nosso decore é isso, elevar o melhor que existe dentro do universo da arquitetura, decoração, construção, para te inspirar, te inspirar a renovar o seu ambiente. É o nosso decore para você. Obrigada. Obrigada.